Olá pessoal, mais um vídeo de Game Mecânicos Hoje eu estou substituindo o retentor traseiro do motor Conhecido como retentor do volante O vazamento E vou dar uma dica aqui como eu posso montar ele Como eu não tenho a ferramenta para Colocar ele no lugar sem machucar o interno dele Eu vou dar uma dica para vocês Com o uso de uma garrafa PET Vou usar aqui para fazer um guia Para montar ele no local Vocês vão observar o procedimento Vou usar uma tesoura Vou usar essa parte lisa aqui Vou tentar cortar ela Como eu falei, vou usar essa parte lisa aqui Vamos fazer o corte Calcular mais ou menos o tamanho Que eu vou querer para ele Entrar aqui Isso aí pessoal, para não danificar o retentor Vou cortar aqui Vou cortar aqui Agora eu passo aqui Coloco aqui dentro E vamos fazer o procedimento de montagem Vamos lá Eu abraço aqui O pedaço Do plástico da garrafa PET Vou levando o retentor Como eu falei, não tem ferramenta Eu vou batendo devagarinho aqui Sem danificá-lo Eu posso retirar Puxando devagarinho Ele já está no local Agora eu só vou acertar ele Agora Vou usar o próprio retentor Como base para batê-lo No local No local Vai levar ao outro G brute Ele só vai levar Que outro G brute G brute G brute G brute G brute E G brute Tá aí pessoal O redentor está no local Sem danificar Vou puxar aqui O redentor colocado no local Sem danificá-lo É uma dica mais para os nossos amigos Os amigos As vezes vai ter a oportunidade De pôr a primeira vez Fica a dica do Edgley Mecânica Quem gostou dá um ok Um abraço